Fala galera, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um pouco do setup que eu usei na mix da música Shane O'Neill, da banda de Salvador Cobalto, essa música foi gravada em 2005 nas sessões que a gente gravou o disco Elemental, mas a música acabou não saindo no disco basicamente esquecemos dela, tanto eu quanto a banda, e aí mexendo nos backups uns 10 dias atrás eu achei essa música e finalizei ela e vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos o que foi que eu usei e como foi que eu montei a sessão pra essa mix, vamos lá, em cima aqui vocês tem o retorno da mesa, aquele primeiro canal, logo depois os 4 canais que são os stems, os stems são basicamente submixes da música, primeiro canal bateria, só bateria com todos os efeitos e equalização, em baixo baixo, logo depois guitarras base, aqui em baixo baixo, depois guitarras base, aqui canal de solo, tema, com todos os efeitos tudo, vozes, back and vocal também com todos os efeitos, reverb, delay etc. Na sequência os 4 ou 5 canais que são canais midi de automação, que controlam a automação na parte analógica, depois os canais de bateria, depois os canais de bateria, normalmente, no setup aqui primeiro e segundo canal, bumble e voz, depois dois canais de bateria comprimida, depois 160 é o baixo, SC é canal de solo, TBC é a caixa, VLA é um subgrupo das guitarras, depois baterias, depois todos os outros canais, normalmente na saída da mesa, como eu controlo bastante o ganho antes, a mix vai estar variando sempre entre menos 18 a menos 15 dBFS, aqui vocês podem ver um dos Mini 7.6, o Mini 7.6 Black está no bumble, o Mini 7.6 Red no canal de voz, esse Ashley que é o SC50 que vocês viram na mesa rapidinho é o canal dos solos, 160 está alimentado pelo baixo, logo em baixo aqui é um subgrupo da bateria, totalmente destruído de compressão, sujão, só para dar uma uma timbrada diferente, um punchzinho a mais, logo em cima aqui vocês tem o VLA que eu falei que é um compressor opto, que está no subgrupo da guitarra, da guitarra base, são 4 canais de guitarra, também comprimido muito pouquinho, ele pega uma besteirinha de vez em quando, está mais aí para acrescentar uma sujeirinha, logo em baixo aqui um reverb que está sendo alimentado pela caixa, são 4 canais de tons, 2 canais de tom de rec e 2 canais de surdo, a gente tem 2 canais com samples de caixa, adicionados à caixa original, vamos aqui para o mix, primeiro canal ali vocês viram retorno da mesa, aí vem bumbo caixa, os 2 samples de caixa adicionados, depois os 2 tons, os 2 surdos, os 2 over, aqui você vê que no bumbo e na caixa não tem nenhum plugin, nos tons você tem channel strip da SSL, com alguma equalizaçãozinha não muito forte, um noise gate também rolando, uns 4, os canais de over, só uma equalização, cortando um pouco do grave, puxando o agudo, nada de mais, canal do height, 2 canais de contrabaixo, você vê ali que o contrabaixo é duplicado, um está com a distorção e o outro sem distorção, 4 canais de guitarra, 2 canais de solo, que é um solo principal e um tema, os 3 canais de voz, que é um principal e 2 backings, também tudo sem equalização, sem plugin, tudo analógico, o primeiro reverb que está na caixa, um reverb curto, reverb médio não usei, reverb grande na voz, delay curto também na voz, delay médio não usei nada, vocês podem ver que está sem plugin nenhum em cima, só com uma saturação, mas sem delay, sem reverb, é um reverb longo e um efeitinho que é um sintetizador que entra no refrão, e basicamente é isso, não tem muita coisa, não tem muita coisa rolando em plugin aqui, a maioria está no console, também só uma equalização leve e compressão em alguns canais, é isso, espero que tenha dado para pegar alguma coisa, uma passada rápida só, a mix foi simples, não tem muito segredo, e a música está lá no site para ouvir, no jaracravo.com, vai estar disponível para baixar algum dia na semana que vem, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado, o próximo vídeo vai ser uma mix do começo de uma outra sessão, também da Cobalto, que foi feita em 2002, então tem bastante coisa para corrigir, é isso, acho que vai ser legal para a galera ver, é isso aí, abraço.